Você lembra como que você tava aqui, né? Com coricó! Se eu tava esquece. O morro do alemão, eu tava esquece! Eu tava esquece! Eu tava esquece. Você lembra no final, nós tem camiseta do doido, esquece! Esquece, sessão de esquece, bonito das dias. Você é o único que não tem uma foto com nós, mano. Você vê o bagulho, foi tão memorável que nós vivemos um momento mesmo, certo? Cara, eu vi que você gostou bastante, né, mano? Gostei muito, mano. Você falou que depois você sempre falou, mano, foi muito foda a participação. Sim, mano, foi uma parada que me ajudou muito, porque assim, como é que eu posso explicar? A galera, mesmo com a gente já tendo feito várias entrevistas na vida e vários programas, o público, ele vai se atualizando, né? Vai chegando gente nova. E a galera só tem a imagem ali do clipe e da música. Então é muito importante que os artistas venham aqui mostrar um pouco como é que a pessoa é, não só no trampo, né, fazendo um clipe, eu escrevendo uma letra. E, mano, isso foi muito bom, porque eu acho que a galera achava que eu era um cara muito, como é que eu posso dizer, fechado, tá ligado? Muito serião, bravo, tá ligado? E aí viram que não é bem isso, acharam que eu era muito louco também. Acertaram, né, mas não muito louco, né, de loucura, de doideira. Louco, assim, de resenha mesmo. E aí foi importante pra mim, mano, foi muito importante, tá ligado? Ganhei uma galera, assim, muita gente, assim, mais de 100 pessoas odiava você. Depois do Podipá, tenho que admitir, virei seu fã. Então, tipo, pô, eu agradeço aí vocês. Isso é louco, foi foda. Mano, isso é muito importante pra gente ver isso. Voz do Linha Direta. Quê? Nossa, aí, mano, tem... Nossa. Você é louco, mano, esse corte tem mais visualização que a entrevista inteira, mano. Mano, e isso em vários canais, velho. Ele tentando fumar, vem, pra ser, ó... Não, a sua cara, assim, soltando fumaça, virou meme demais. Tá tudo bem... Ele, assim... É um dragão de comando. É foda, né, mano? Isso são coisas que vão ficar pra história, velho. Os caras vão pesquisar o nome de vocês e vai estar lá. O episódio de vocês, depois aqui. Quem quer conhecer vocês é só assistir o bagulho. Vai saber certinho a parada. Ali tá nós mesmo, a gente falou da história inteira, né, mano? É, mano. Muita resenha. Vocês são foda, vocês deixam a nós à vontade. Mó satisfação. Música